Oi! Giros e giras deste país. Bom dia! Estamos no aeroporto, eu e Ruben Val. Ruben Val? Diz aí o oi. 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 Prontíssimo! E vamos embarcar para onde? Oi? Para Vancouver. Só para dizer que o Outras houve duas horas, mas que já estamos no ar. Vamos aqui no aeroporto HITRON. Papai, estou num avião dos Gandos. Os resistentes, eu não sei o que faltam. Quarenta minutos. Quarenta minutos, claro, claro. Acabámos de chegar a Vancouver. A Vancouver está a ver uma cena boi boa e a boi giri e a boi... tipo, Instagram. E temos a mala. Temos a mala! E agora vamos apanhar o terceiro voo Hilding do dia. O voo foi engraçado. Foi subir e descer. Foi giro. Foi uma experiência que nunca tinha tido. Entretanto, neve por todo o ano. Podem ver. E... chegámos. Isto parece aqueles filmes tipo... americanos boi manhosos. Que são tipo aquelas pensõezinhas estrelinhas e que nós vamos ser rebutados. Mas... está aprovado, Rubenval. Está para mim sim. Imagina, a cama é maior que eu. Repara, não é? Temos a altura. E é, vejam a altura da cama. A comparar com ele. Uma televisão, uma mozinha para eu estudar, não é? Casa de banho. Tem um espelho gigante. E pronto, malta. Olhem, o senhor deixou-nos num hotel mega simpático. Fizemos a viagem. Fizemos uma assinatura de um FIM EF. Tratou de tudo. O Ruben acabou de apanhar um choque. E agora, malta, vamos dormir porque amanhã tenho aulas às 8 e meia. O primeiro dia de aula. Eis que a escola está encerrada. Porque é Family Day. E... pelos vistos. Se calhar está tudo encerrado, na verdade. E é, eu acho que está mesmo. Mas vamos ver. Bem, não disse mais nada porque contei depois do almoço. Viemos para casa. E estamos a dormir desde as 4 e meia da tarde. São 6 e meia da manhã. Estamos cheios de fome. Como qualquer outra pessoa estaria. Portanto, os senhores ainda estão a pôr tipo as canecas e as cenas. E nós vamos comer às 6 e meia da manhã. Que é mesmo quando abre. Nós estamos lá sempre na abertura. E hoje tenho o meu primeiro dia de aulas. Portanto, vou tomar um pequeno almoço. Vou tomar banho. Essas cenas. Vou agora apanhar o autocarro. Vamos ver se consigo chegar ao destino sã e salva. O Ruben está aqui? Vai ficar deitado? Eu! Não estás deitado? Tens de ser que eu vou ficar a editar. É. Entra no autocarro certo. Depois tipo... É que eu dizia 3 paragens. E como só fizemos 2 paragens... Porque só se parou em 2. Porque só via pessoas nas 2. Eu fiquei tipo... Ah, ainda não é nesta. E o senhor... Ah... E eu... Ah, pois é. Pois é. Saí... Perdida. Vale o que aconteceu. Eu estou... Eu estou sem saber onde é que eu estou. É? Mas tipo... Aqui é tudo... As pessoas são todas bué acessíveis. As pessoas falam bué bem. Então perguntei a um senhor. Tipo, prontamente me mostrou no telefone. Google Maps. Porque eu não tenho internet. Por sei que não estou a ver na Google Maps. Porque aqui não há roaming. E agora... Estou a ir para a escola. Que... Acho que já sei onde é que é. Acho. Malta, já tive o meu primeiro dia na escola. Foi mais apresentação. E... Agora estou a voltar para casa para ir ter com o Ruben. Eles foram mega simpáticos na escola. Mega acessíveis. E... Eu conheci uma rapariga. É a Kiki. Diga oi. Diga oi. Diga oi Bern. Diga oi Bern. E ela é da Alemanha. E agora estamos a andar porque ela está tipo no mesmo sítio. Está tipo alojada no mesmo sítio que eu. E depois vamos almoçar. Mas foi muito giro. Isto é muito giro e tipo realmente isto tipo ajuda-nos bué. Porque para falarmos com outras pessoas temos de falar em inglês. E não posso ter vergonha como tenho sempre. É isso. Até já. Beijo. Chegamos aqui ao Public Market. Que é onde nós temos vouchers dados pela escola para almoçarmos aqui. E... 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 Mais um pouco de suco. É na verdade... 2.000 anos depois. Estamos a ir para um jogo de hockey. Estamos no... Oipa! Já dá para perceber onde é que estamos, não é? Está o autocarro. E agora estamos a ir para lá. Vamos lá. Malta, os outros já marcaram um golo. Estes aqui estão bué tristes. Um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais. Agora vamos fazer uma bike tour. Fela cidade. Ah... Estamos à espera do autocalipse. Não há mais. Estás a dar bicicleta? Não. Não. Só os rios? Não. Só as rios. Só as rios. Bem, já estou pronta, linda e maravilhosa, pelo menos segura, e vamos agora começar. Malta, basicamente ali ao fundo, lá bem ao fundo, já estamos na América. Estão a ver? Aqui é o Canadá, ali, América. Malta, já fui às aulas, já vim, e agora estamos aqui na fila para fazer ice skating. Vai montar. O primeiro passo está, concluído com sucesso, assim andar, e é, agora vamos para dentro. Oi, malta, já não vos dizia nada há alguns dias. Não, foi só um dia. Então, o que é que se passou? Ontem passou-se muita coisa. Então, decidimos alegar um carro para ir até Tófino, durante três dias. O que é que aconteceu? Tipo, não sabíamos se eram dois dias, se eram três dias, eu queria três dias, mas a Kiki queria dois dias, e eu estava a sentir que alguma coisa não estava, tipo, não ia correr bem. Quando demos o cartão para pagar, tinha de ser com um cartão de crédito, e o Ruben não tem cartão de crédito, e o Ruben ia ser o condutor. Então, tentámos o cartão de crédito da Kiki, para a Kiki ser a condutora. Mas a Kiki tem menos de 21 anos, logo, não pode. Depois tentámos com o meu. Eu tenho 21 anos, dei a minha carta de condução, dei o meu cartão de crédito, mas o meu cartão de crédito tem um plafond. O dinheiro estudia o plafond do meu cartão. Logo, nada feito! Não pudemos alugar um carro e tivemos de ficar aqui. Falámos com a escola em Portugal, que já o devia ter feito há mais tempo, e dissemos que realmente aqui não há muita coisa para fazer, e então eles prontamente resolveram a situação e deram-nos logo outra opção, que seria então alugar o carro, desta vez, com o cartão deles. Ou seja, eles proporcionaram as coisas de forma a que seja tudo mais fácil para nós. Portanto, se vierem com a EF, fazer um curvo de cestos, não se esqueçam que eles estão sempre lá para vos ajudar, e estão sempre lá para resolver os vossos problemas. Olhem para estes todos preparados. Vamos a isto? Vamos? Sim. Vamos? Sim? 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 Yeah! Falta, ouçam isto. Então, corre! Que fail! Outra vez! Bem, malta, estávamos aqui a conduzir, estava eu a conduzir, tomar o controle da situação. E vamos ter de ficar aqui a cerca de uma hora e meia, porque a estrada está fechada e temos que esperar até abrir novamente. Portanto, vamos dormir. Vamos dormir, sabe? Oh, meu Deus! É tão estranho! Ruben? Ruben não está cá. Iamos passar a noite no carro, porque quando chegámos o hotel estava fechado, o hotel com o qual o Ruben tinha falado. Eis que surgiu um senhor no meio do nada, no hotel que trabalhava para o resort, que perguntou o que é que se passava e como é que ele podia ajudar. Mas já era super tarde e por mais que ele quisesse falar com a senhora que nos podia realmente ajudar, ela já não estava acordada. Então, ele convidou-nos para ir para casa dele, ter com a mulher dele e lá podíamos estar mais quentes e passar a noite e de manhã ir para o hotel. Vamos lá. Oi, já estamos no hotel. O hotel chama-se Tófino Resort Marina. Portanto, já sabem, se vierem a Tófino é uma boa opção. Aqui é a sala de estar, onde estão estes dois, Kiki e Ruben. Não sei porque é que o Ruben se está a rir, mas de pronto... Pronto, aqui é onde nós temos os nossos casacos. Aqui é a casa de banho. Aqui é a nossa casa, visto de fora. Estas aqui são um bocadinho melhores, mas estas para o verão, se eu pudesse esquivar, vou escolher até escolher estas para o verão e estas para o inverno. Like a Diva!